É muito difícil achar um médico, certo? Tinha um parto complicado, então eles tinham, geralmente os filhos nasciam em casa, tinha uma mulher que ia lá, uma senhora, uma parteira, né? Que ia lá e fazia esse parto. Então quando uma criança nascia, se tivesse dado mensagem, se tivesse alguma complicação, a mãe morria, o filhinho morria, certo? Porque eles não tinham pra fazer cesárea, essas coisas que a gente tem hoje. Então essas pessoas aqui são chamadas de ex-votos. Então ex-votos eram o quê? Era uma promessa que eles faziam. Se ficassem bons daquela doença, os caratos daquela doença, com esse coração doente aqui, tá vendo? Imagina a pessoa que sofre do coração sem ter médico. Imagina a pessoa que sofre do coração, o coração e até as crianças doentes, sem ter médico pra ir. Então tinha que rezar muito e pedir a Deus, ó, que se ficassem com o mão, colocaria na igreja uma figura dessa pra agradecer. Isso aí que é chamado de ex-votos. Entenderam?